Agora eu vou te mostrar como ganhar dinheiro só usando o navegador do seu computador como você sempre faz. E ainda a velocidade e a qualidade da sua navegação pode melhorar muito. Eu sei que parece mentira, mas não é. Eu testei, eu vou te contar tudinho. Mas pra você descobrir como faz pra ganhar dinheiro navegando, você vai precisar assistir esse vídeo até o final. Mas olha só, esse método de ganhar dinheiro que eu vou te mostrar não vai te deixar rico nem vai se tornar sua fonte de renda principal. Você não vai poder deixar o seu trabalho pra viver de navegar na internet. Mas se você usar todos os dias, você vai ganhar uma renda extra, mesmo que você navegue pouco e ganhe pouco. Fala aí, o que você prefere? Continuar navegando no seu computador sem ganhar nada ou ganhar alguma coisa pra continuar fazendo o que você já faz? Bom, eu prefiro ganhar e acho que você também, né? Eu acho que sim, minha senhora. Eu acho que sim. Então, todo mundo, quando acessa algum site, é bombardeado com centenas de propagandas, deixando o carregamento da página muito mais lento. Até trava o computador com aquele monte de anúncios brotando bem na sua tela. Mas e se esses anúncios virassem din-din no seu bolso? Senhoras e senhores, eu lhes apresento o Brave. O Brave nada mais é do que um navegador, assim como o Chrome, o Edge, Firefox, Safari. Só que ele te dá uma recompensa pra cada anúncio que você vê e é você quem define o número de anúncios que você vê por hora. Mas não é só isso não, tá? Ele também é mais seguro, te dá muito mais privacidade, é mais rápido do que o Chrome e instala todas as extensões que você tinha do Chrome automaticamente no seu navegador Brave. E a melhor parte é que esse dinheiro que você ganha com o Brave, você recebe em BAT, que é uma criptomoeda criada na rede Ethereum e que foi criado pra ter um ambiente de gestão pra anunciantes e portais de divulgação de anúncios totalmente automatizado através da tecnologia blockchain. Quem nunca falou sobre algum assunto perto do celular e quando foi navegar, tava lá todos os anúncios sobre aquilo que você tava falando? Bruxaria? É você, tataná! Não, é só o Google AdWords, que além de gerenciar anunciantes e espaços publicitários, mostra pra gente, os usuários, anúncios específicos conforme o algoritmo determina. No caso do Google, essa gestão de anúncios acaba levando 60% de todo o faturamento. Com o Brave, ao invés de você deixar o Google decidir quem é remunerado com a avalanche de publicidade que ele te mostra, você navega de forma privada, sem publicidade, sem propagandas e quando você decide clicar nas propagandas que o Brave te propõe, você recebe 70% da receita gerada e tem ainda a possibilidade de escolher os seus criadores de conteúdo preferidos para remunerar eles com o valor gerado nas publicidades que você vê. Ou ainda, você pode trocar os seus BATs por dinheiro para você usar como você quiser. Além disso, o BAT, como criptomoeda, tem se valorizado muito nos últimos tempos. Em novembro do ano passado, o BAT valia R$1,02 e em novembro desse ano teve uma valorização de mais de 500%. E eu vou te contar um segredo. Eu comprei BAT na minha corretora no mês passado porque eu sabia que ia valorizar. Mas eu não comprei só BAT não. Eu comprei também Bitcoin. Eu comprei também Ethereum. Eu comprei também Polkadot. Ah, tá bom, eu comprei todas as criptomoedas disponíveis na minha corretora. Se você quer ver um vídeo sobre essa loucura que eu fiz e quais estão sendo os primeiros resultados, deixa aqui nos comentários que eu trago aqui no canal esse experimento maluco que eu fiz. Então, para começar a ganhar dinheiro navegando, é super fácil. Primeiro, você precisa instalar o navegador Brave. Clique aqui no link da descrição. Aí, você vai clicar em Download Brave e instalar ele no seu computador. E ele ainda te deixa importar todas as configurações do navegador que você usava antes. As extensões, as senhas, os logins, seu histórico, a barra de favoritos. O Brave usa o Chromium, que é a base do Chrome e do Edge. Então, você nem vai sentir a diferença. Se você usava o Chrome, você vai se sentir em casa com o Brave, porque são muito semelhantes. Aí, é só configurar da forma que você quiser. Aí, vamos agora ao que interessa, né? Que é habilitar para começar a receber as recompensas. Deixa habilitado aqui para receber anúncios. Aqui do lado, nas configurações, você pode escolher quantos anúncios você quer ver por hora. Deixa sempre no máximo de anúncios que der, para você ganhar o máximo de BATs que der também. Para retirar eles, você precisa usar alguma outra carteira ou uma corretora que o próprio Brave disponibiliza entre o Gemini e o Uphold. O Brave cria uma carteira temporária para você, para armazenar todos os seus BATs. E aí, para poder usar os BATs, você precisa transferir eles para uma carteira ou da Gemini ou da Uphold. Na Uphold, você precisa ter no mínimo 15 BATs e na Gemini você consegue fazer imediatamente. Eu indico a Gemini porque, além de você poder criar a conta quando você quiser, não precisa esperar ter um mínimo de BATs para criar. Se você criar sua conta pelo link da Gemini, que eu vou deixar aqui na descrição, você ganha R$65,00 e eu também. Como o valor que você vai ganhar com o Brave é relativamente pequeno, você pode deixar lá os BATs na sua carteira, aproveitando inclusive que os BATs valorizam, e retirar quando você tiver uma boa quantidade. No próprio site do Brave, ele diz que uma pessoa típica, engajada, que usa o Brave como seu navegador diário, pode esperar ganhar cerca de R$5,00 de BATs por mês, que em um ano daria R$60,00 e convertendo para o real hoje, daria R$335,87. Como eu já falei, o Brave é uma forma de ganhar dinheiro fazendo o que você sempre fez e nunca ganhou nada. E além de tudo, o Brave usa uma criptomoeda que tem um grande potencial de variação, como eu já mostrei. No ano passado, valia um pouco mais de R$1,00, e hoje vale mais de R$5,00. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse usado o Brave no ano passado e ganho R$335,00 em BAT, Hoje eu teria R$1.675,00, e no dia 30 de outubro, ela teve uma valorização de mais de 700%, então eu teria R$2.345,00. Então usar o Brave é um investimento, enquanto você ainda ganha dinheiro e ainda pode ganhar ainda mais com a valorização do BAT. Você também consegue navegar com mais segurança. Cada vez que você reinicia o navegador, o Brave te faz parecer diferente para cada site, para não deixar que os sites consigam te rastrear com privacidade de verdade, porque os outros navegadores têm um modo privado, mas eles só ocultam o histórico do seu navegador. O Brave tem o Torque, não só oculta o seu histórico, mas também mascara a sua localização dos sites que você visita, roteando a sua navegação por vários servidores antes de chegar em você. Essas conexões são criptografadas para aumentar o anonimato. O Brave também tem um controle sobre os anúncios que aparecem para você, ele tem um bloqueador no próprio navegador, assim você não precisa ver aquele monte de anúncios te perseguindo em todo o site que você acessa. Agora minha experiência pessoal usando o Brave. Resumindo em uma palavra, seria surpreendente. Eu tinha uma certa resistência em mudar de navegador, porque eu não queria perder todas as minhas extensões, os logins, as senhas que já estavam memorizados no meu Chrome. Era tudo muito confortável para mim do jeito que estava. E eu já adorei que o Brave importou tudo isso, então eu não tive trabalho nenhum com essas coisas. Eu também achei o Brave mais rápido para carregar as páginas, as páginas são mais limpas, sem tantos anúncios. E eu sinceramente não vi nenhuma diferença negativa no uso diário do Brave com outro navegador que eu usava antes. Só positivas mesmo. E isso me surpreendeu. A verdade é que eu continuaria usando o Brave mesmo que eu não ganhasse nada com ele. Se você quiser saber quanto eu já ganhei com o Brave e o passo a passo para resgatar os seus bots em reais, deixa aqui nos comentários que eu faço os vídeos te mostrando tudo isso com detalhes. Mas só se você se inscrever no canal e dar um like aqui no vídeo. Não esquece também de ativar o sininho para receber uma notificação quando esses vídeos forem postados. Olha só, abrindo aqui uma nova aba, já aparece um anúncio patrocinado no fundo da tela que você pode ocultar se você não quiser ver as imagens patrocinadas. Aqui tem vários dados interessantes como quantos rastreadores e anúncios foram bloqueados, quanto já foi economizado de banda. Do outro lado aqui aparece o quanto você já ganhou no mês em bate e em dólares. Entrando lá nas configurações de todas as milhares de coisas que dá para configurar do jeitinho que você prefere, desde a aparência do navegador, o que vai aparecer na nova guia, o que você quer bloquear ou não, os mecanismos de busca, a sua carteira e mais um monte de coisas. Tem como você sincronizar o Brave com outros dispositivos, com seu tablet, celular, gerando um QR Code. Escaneio o QR Code com o dispositivo que você quer usar e pronto. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o Brave, se você já tinha ouvido falar sobre ele e se você gostou. Até o próximo vídeo.